A paralisação das atividades dos metroviários fora dos horários de pico afeta o cotidiano de trabalhadores que precisam se deslocar na região metropolitana da capital. Os funcionários da Transurbi alegam que a empresa não está repondo as perdas salariais com a inflação, mas a direção da estatal lembra que outros empregados do setor consideraram satisfatória a proposta de reajuste. Enquanto isso, nesta segunda-feira, os usuários mudam a rotina. Hoje a Luciana, que trabalha à tarde em Novo Hamburgo, saiu cedinho de Porto Alegre para não ficar sem o metrô e passar pelos transtornos da semana passada. Meu marido teve que me levar, eu moro em Ipanema, trabalho em Novo Hamburgo, e para voltar ele passou o dia lá, perdeu um dia de trabalho, para não prejudicar os meus pacientes, não tem nada a ver com o meu transporte. O Gelson também vai, mas não espera voltar de metrô. Eu vim de ônibus, no horário que eu salto não vai ter trem. Os metroviários mantiveram as viagens no horário de pico, a partir das 5h30 da manhã, mas às 8h30 as estações foram fechadas para a entrada. O Jonas, a mãe dele e o filho foram pegos de surpresa. Eu acho que tinha que ter mais informação, né? Está bem mal organizado o troço. As estações só voltam a abrir das 5h30 da tarde às 8h30 da noite. 75 mil usuários a menos devem ser transportados hoje. Esta é a segunda paralisação dos metroviários, que encaminharam o pedido de validação do dissídio coletivo à Justiça do Trabalho, já que a empresa não chegou aos 9,28% de reajuste pedidos. É bom sempre deixar bem claro que os metroviários não pediam nenhum centavo de aumento real, nada. A gente quer apenas a reposição da inflação, que é o que manda a lei, nem mais nem menos. Nas estações, nós temos uma defasagem hoje de mais de 200 trabalhadores, sendo que temos mais de 2 mil aprovados em um curso público aguardando a ser chamada. A Transurb argumenta que está oferecendo aqui mais do que fechou em outros acordos nacionalmente. A empresa ofertou 8,28% no salário e 9,28% com repercussão nas demais cláusulas econômicas, mais um ticket no valor de aproximadamente 30 reais. Lá no caso da CBTU, os metroviários da CBTU receberam 8,28% no salário e também na repercussão das cláusulas econômicas. Os metroviários não descartam a realização de greve, o que vai ser definido na Assembleia da Categoria. Diariamente, a Transurb transporta 200 mil passageiros na região metropolitana. Obrigada. 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 Obrigada.